Olá pessoal, estamos na nova semana, semana 31, para melhorar, para abrir a bendita caixa que a gente ama de caixão. Então, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque o barulho é enorme, nossos lindos jeitosinhos para variar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok isso? 5. Então, olha que linda novidade, preto e branco, amido de milho, quem vai querer, hein? Tem amido de milho, tem biscoito e temos chá. Eu tenho um kit desse somente, então, quem se interessar, é só me chamar que a gente negocia preços. Crystal Wave de 600ml, essa aqui está para venda também, eu pedi por pedir, para venda. Excelente para levar a marmita para casa, hein? Tem que ver o valor também, não me recordo. Esse aqui, gente, não está na venda, esse aqui vai para o maridão, presente para o preto. É o Hambúrguer Express. Olha essa criativa, que cor mais linda. É tipo um verde, verde limão, super gostei. E junto com ela, veio uma frágilinha, pequenininha também. Ai, que fofinha. Ela é de 150ml. Mais jeitosinhos, 8, 9, se eu não me engano. Aquela Eco Tupper maravilhosa, com cordãozinho, ainda dá tempo de pedir. A Eco de um nito preta, maravilhosa também. O que é essa? Dois horas depois. Então, a visual, a tigela visual, um litro e meio, pedi duas, está na promoção essa semana. Dessa vitrine, acho que é 37 reais. Então, duas visual. Mais uma Eco de um litro. Ai, a minha ovalzinha. Essa aqui é a linha de armazenagem. Ela... Olha lá, a linha modular número 1. Que bonitinha. Estava voltando uma para fazer umas coisas que eu tenho lá em casa. Caneca do dia dos pais. Uma. Duas. Olha que linda. O meu é o melhor amigo. E não, né? Mais uma das Eco Tupper. A da Hello Kitty, que é uma gracinha. Mais uma de um litro. Uma espátula. E a AVP. A nova AVP. Uhul! Então, é isso. Olha a bagunça. Ui! Olha a bagunça que ficou aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a semana 31 e bora para 32, hein? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.